engarrafamento gigante aqui depois do túnel do Arena das Dunas na Marginal simplesmente por causa desse protesto que eles simplesmente fecharam a BR fazendo foto, fazendo selfie, nem ligando para as pessoas aqui a BR completamente sem carro, parada, interditada, por causa dessas coisas assim tá vendo? Interditaram tudo e aqui na Marginal o trânsito, um verdadeiro caos agora me diga que é que as pessoas que estão querendo ir pra casa tem a ver com esse protesto? Se quisessem ir pro protesto seria um ídolo, então voltando pra casa tentando chegar em casa, sinto muito, a gente é a favor das mobilizações, a gente é a favor de protesto, agora de impedir o IV das pessoas aí não dá pra aceitar